Música Meu nome é William Freitas, estou comentarista no All Sporting, nas Olimpíadas de 2012 e vim falar um pouquinho sobre a modalidade de judô. Hoje nós tivemos nosso primeiro dia com grandes resultados. Tivemos o atleta Felipe Kittadai, que foi medalha de bronze, na categoria até 60 quilos. Só perdeu para o Sobirov, que é o primeiro do ranking bicampeão mundial, e venceu todas as outras lutas. Um excelente resultado, foi a primeira medalha nesta categoria em todos os tempos do judô. Até 60 quilos nós não tínhamos atletas classificados. A Sara Menezes confirmou o favoritismo dela e foi campeã olímpica. Sendo a segunda medalha de ouro na modalidade feminina de todas as modalidades. Com isso ela ganhou a categoria 48 quilos e vinha sendo a terceira do ranking e correspondeu às projeções em cima dela. Amanhã nós temos mais boas expectativas de medalha. Temos o Leandro Cunha, o Coxinha, que é o quarto do ranking mundial, e temos a Érica Miranda, terceira do ranking mundial. Se for pela projeção de hoje, e a expectativa que o judô está criando nessas Olimpíadas, devemos ter mais um pódio. O judô projetou para essa Olimpíada quatro medalhas. E eu acho que vai passar. Estamos na expectativa de passar. E até o momento nós estamos liderando o quadro de medalhas, na modalidade judô e no geral, que é uma medalha de ouro e uma medalha de bronze. E até o momento nós estamos liderando o quadro de medalhas.